O jejum, por exemplo, vai diminuir a sua faixa de sono. Quando a gente está praticando jejum intermitente, isso experimentei, eu não tenho tanto sono assim. E a gente vai ter maior disposição, maior energia, maior criatividade. De fato, o jejum intermitente traz isso. E indo direto ao âmago da questão, dignos, a pergunta é O que é jejum intermitente? E a resposta é relativamente simples. Jejum intermitente é o jejum intercalado. Jejum intercalado sem necessariamente se fazer uma discriminação, uma separação sobre aquilo ou a qualidade daquilo sobre a qual se jejua. E dentre as técnicas mais populares e conhecidas, três são mais representativas. Existe a técnica do jejum intermitente, do 5x2, a técnica do 16x8 e também a do 24x24. Basicamente, o fundamento é de um indivíduo permanecer com a sua alimentação normal por um determinado período de tempo, intercalando-o com outros períodos de jejum absoluto ou semi-absoluto. Por exemplo, na técnica do 5x2, o indivíduo permanece durante a semana por cinco dias com a sua alimentação normal, com outros dois dias de jejum completo ou semi-completo. Na técnica do 16x8, o indivíduo permanece por oito horas com a sua alimentação normal, intercalando com períodos de 16 horas de jejum absoluto ou semi-absoluto. E na técnica de 24x24, que é até o que periodicamente utilizo e sobre o qual vou compartilhar com os senhores, o indivíduo permanece por 24 horas, ou seja, um dia com a sua alimentação normal e um outro período de 24 horas em jejum completo ou semi-completo. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, dignos, não apenas sobre os três principais benefícios do jejum intermitente, mas também, mais ao final deste nosso vídeo, para quem acompanha até o final, sobre os três malefícios, os três perigos do jejum intermitente para os quais invocamos a vossa atenção. Além, é claro, de posicionarmos aqui alguns elementos da experiência pessoal e alguns links com a questão da espiritualidade e também da iluminação pessoal. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 257, do centésimo, quinquagésimo, sétimo vídeo em nosso canal. E, claro, se você chegou aqui hoje, assine este nosso canal aqui também se inscrevendo, curta agora este nosso vídeo e deixe aqui nos comentários a sua palavra de apoio e sugestão para os próximos vídeos. Todas estas vossas ações é que contribuem para a manutenção e o progresso desse nosso círculo de estudos aqui no YouTube. Sejam sempre muito bem-vindos. Pois bem, dignos, antes de entrarmos aqui nos três grandes benefícios, e mais ao final dos malefícios do jejum intermitente, uma pergunta que podemos nos fazer é se o jejum tem alguma coisa a ver, alguma relação com a espiritualidade. E a resposta é, novamente, afirmativa. Visto que, nas mais diferentes tradições, escolas, linhas de pensamento, sejam estas mais místicas ou religiosas, mais abertas ou fechadas, ao longo dos séculos e dos milênios, o jejum vem sendo utilizado como uma poderosa ferramenta, na medida em que permite ao indivíduo não apenas compreender os limítrofes da sua própria fisiologia, mas também, até um certo grau, dirigir, controlar e bem-dimensionar o seu próprio instinto e as suas próprias forças físicas. Sim, na medida em que se pratica o jejum, se vai também afrouxando, por assim dizer, os laços que prendem o espírito ao corpo, que prendem à mente as engrenagens de funcionamento da própria fisiologia. E, neste sentido, há aí um processo de abertura de portal, de abertura e despertar da própria consciência. Lembremos-nos que, certa feita, os discípulos chegaram próximo ao Mestre Jesus e lhe perguntaram por que eles não conseguiam fazer determinados tipos de operação, como expulsar determinados espíritos malignos ou fazer determinados tipos de cura. E o Mestre lhes deu a seguinte informação, algumas castas de espíritos malévolos só saem com jejum e com oração. Ou seja, ele frequentemente, para além deste episódio, recomendava o jejum como uma ferramenta poderosa de concentração, de conexão e de maximização das próprias forças pessoais. Então, sim, não apenas do ponto de vista cristão, mas praticamente em todas as religiões, em todas as filosofias, o jejum é uma ferramenta de iluminação. O jejum é uma ferramenta da própria espiritualidade. Portanto, lhe convido, se você está nesse caminho, para que também pratique efetivamente o jejum no seu cotidiano. Mas vamos aqui ao centro desse nosso estudo de hoje. Dignos, primeiramente, os três benefícios. E o primeiro dos três benefícios é o poder de concentração. Porque, visto que o jejum nos faz, obviamente, ter que concentrar a nossa mente para resistir à tentação ou às tentações relacionadas aos alimentos, relacionadas às distrações, isso multiplica também a nossa capacidade do foco, concentração, que é a capacidade, em suma, de dirigir a energia física, mental e psíquica para um determinado ponto. O indivíduo que tem o poder de jejuar é o indivíduo mais mentalmente concentrado, energeticamente dirigido, e, portanto, é alguém que tem maior poder. Lembrando o que é poder. Poder é capacidade de realização. Um outro benefício do jejum, o segundo benefício, é o benefício da limpeza. Porque, quando o indivíduo também permite ao seu organismo um determinado descanso, na contínua, frequente, ininterrupta mecânica de manutenção da própria fisiologia, de trabalho por sobre os alimentos, ele também vai se permitir, isso já é até medicinalmente comprovado, é algo que a própria medicina comprova, o indivíduo vai se permitir reorganizar a própria fisiologia, e vai permitir também ao seu corpo reestruturar-se num processo de desintoxicação mais profunda. Então, permanecer por um certo período em jejum é excepcional. E, por fim, também é o emagrecimento. Vejamos que a obesidade, como sendo um dos males de nossa época, é um dos pontos também pelos quais o jejum intermitente atrai tantos indivíduos, homens e mulheres das mais variadas idades e circunstâncias. E sim, o jejum intermitente pode auxiliar muitíssimo num processo de emagrecimento mais acelerado. No entanto, vamos falar sobre as questões mais perigosas, que vão envolver também o próprio emagrecimento. E aqui, ao posicionarmos os três elementos fundamentais mais negativos e perigosos, o primeiro deles é a instabilidade. Porque se o indivíduo, ele fica nesta gangorra de ora se alimenta, ora não se alimenta, acontece de ele retransmitir a sua própria mentalidade de estruturar nas suas teias pensênicas e fisiológicas a mensagem de não saber exatamente como as coisas vão se suceder, instaurando assim e enraizando um processo de insegurança mental, fisiológica no seu próprio funcionamento. Então, tem que se prestar atenção nisso, porque o indivíduo que segue o jejum intermitente tende, por vezes, a entrar no processo de ansiedade, a ficar mais nervoso. Enfim, indivíduos que têm até mesmo processos relacionados à diabetes, não devem fazer o jejum intermitente. De indivíduos que têm doenças crônicas, outras, câncer e etc. O recomendável é que não se faça o jejum intermitente ou, quando for passar por esses processos, que o façam sempre com acompanhamento médico devidamente instituído. Não é algo assim recomendável para todo mundo, justamente porque ele vai mexer de maneira profunda, não apenas com a fisiologia, mas também com a própria mente. Então, em pessoas que têm grande inclinação à depressão, a processos de melancolia emocional e mental, o ideal é que façam o jejum intermitente sempre com o devido resguardo, porque traz também uma certa instabilidade. Outro ponto interessante, digno, são os distúrbios. Quem tem distúrbios de alimentação excessiva ou mesmo distúrbios relacionados à anorexia ou a outros tantos processos, também deve ter aí um cuidado extremamente pontual, visto que o jejum intermitente pode também acentuar, acelerar, maximizar, aprofundar as rachaduras internas destes mesmos distúrbios. Então, é importante prestar atenção. É claro que o jejum intermitente vai trazer maior poder de concentração. Ele vai diminuir o sono, por exemplo. Todas as vezes que pratico o jejum intermitente, eu não pratico sempre, ou seja, eu escolho hoje em dia. Antigamente, eu fazia muito mais o jejum intermitente, às vezes, por dias seguidos. Mas, hoje em dia, eu pratico muito mais sutilmente esse mesmo processo, duas vezes por mês, em que coloco isso em movimento apenas como um ponto mais espiritual. Não tem o objetivo do emagrecimento ou coisa semelhante, mas tem o objetivo mais espiritual. O jejum, por exemplo, ele vai diminuir a sua faixa de sono. Quando a gente está praticando o jejum intermitente, isso experimentei, eu não tenho tanto sono assim. E a gente vai ter maior disposição, maior energia, maior criatividade. De fato, o jejum intermitente traz isso. Mas, se o indivíduo já tem, potencialmente, reconhece em si elementos de distúrbio, de instabilidade, de insegurança, o ideal é que ele não faça. E também, aqui existe a questão do emagrecimento, que é uma das grandes razões pelas quais o jejum intermitente chama tanta atenção. Se você deseja um emagrecimento, de fato, continuado, e mais do que um emagrecimento, uma saúde fisiológica, alcançar o seu peso ideal, e cada um sabe qual é o seu, não vamos aqui definir o que é e o que não é peso normal, até porque isso escapa a nossa própria competência, você vai encontrar uma chave mais eficaz no equilíbrio da sua própria alimentação, na qualidade daquilo que você ingere, no tempo que você estabelece pessoalmente para si mesmo. O jejum intermitente, por vezes, vai criar o chamado efeito sanfona. A pessoa, claro, passa cinco dias se alimentando normalmente, e outros dois dias em jejum, o indivíduo fica por oito horas comendo normalmente, e outras dezesseis horas em jejum. Isso vai criar também um processo de emagrecimento acelerado, mas aí o organismo, quando volta para o período de alimentação, ele tende a comer muito mais, a guardar muito mais gordura, justamente porque ele fica na ideia, sob a sensação e sob o comando, de que virão outros períodos de ausência, de falta de comida para si mesmo. Então, o ideal é que se procure trabalhar a qualidade, a quantidade, o tempo e o autocontrole. Se o objetivo é puramente estético e de emagrecimento, o jejum intermitente, permitam-me aqui a opinião, não é um dos melhores caminhos. Digníssimos irmãos e irmãs, deixe aqui nos comentários, se você assistiu até o final, a seguinte palavra e a seguinte sentença. Vamos responder especialmente aos irmãos que acompanham até o final. E, claro, curta este nosso vídeo e agora compartilhe também nos seus grupos espiritualistas. Paz profunda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho